A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um bom tempo A um bom tempo A um bom tempo É um bom tempo A um bom tempo Quatro mil, quatro mil, quatro mil, quatro mil Se você não vai ficar O que é? 18平面 A oi Ah, o e eu Tieres que na casa metem de porco Ah, negos do forwardiódico Parne, dono que territory você É 14 emperor e trechi Já te louco a tcheco A morrer A morrer Tchau, tchau.